oração pelos filhos Deus, cuida de meus filhos vá com eles aonde quer que eles forem cuida do futuro, prepara os caminhos e guia seus passos, sei que não estarei com meus filhos em todos os momentos, mas peço que o Senhor esteja, vá aonde eu não posso ir e os proteja de todo o mal, cuida da vida de meus filhos Senhor, ensina-lhes o melhor caminho e os abençoa hoje e sempre cuida dos filhos de cada um que agora nos escuta, que escuta essa oração e você aproveite fale o nome do seu filho, fale o nome da sua filha e entregue sob a proteção e os cuidados do Senhor Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Amém